É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Ganhando baile de favela que ela joga o bucetão Joga o bucetão Aé piranha, deixa eu falar pra tu Aé piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copo é o tamanho do meu peru Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Ganhando o baile de favela que ela joga o bucetão Joga o bucetão de copão na mão Joga o bucetão de copão na mão Joga o bucetão de copão na mão Ah, piranha, deixa eu falar pra tu Ah, piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru